Olha, agora há pouco, falando aí de ajuda, vamos direto para o baú da Pericumã, como foi a implantação de escolas na zona rural do município de Pinheira. Acompanhe. Assim que assumiu a prefeitura, Filuca fez a polarização da educação, ou seja, dividiu o município em 11 polos e construiu uma escola polo em cada uma, possibilitando o acesso de todas as crianças e adolescentes ao ensino público de qualidade. Cada escola polo possui de seis a oito salas de aula. Além disso, Filuca construiu mais outras escolas nos povoados que fazem parte de cada polo. Todas as escolas eram equipadas com computadores e os alunos recebiam regularmente merende escolar e uniformes. Na época em que não havia recursos disponíveis para transporte escolar, Filuca conseguiu os primeiros ônibus escolares que nunca haviam funcionado em Pinheiro. Com Filuca, os professores receberam a oportunidade de qualificação e ascensão na carreira, com o programa de formação de professores em cinco turmas. Filuca construiu escolas em todos os povoados de Pinheiro, em um total de mais de cem escolas em todo o município. Reformou e ampliou vinte e sete escolas. Distribuiu o fardamento escolar a dezoito mil e setecentos e vinte alunos, sendo dez mil quinhentos e setenta e sete na zona rural e oito mil cento e quarenta e três na zona urbana. Filuca construiu quadras de esporte na zona rural, nos polos Bom Viver, Campo Novo, Paraíso e Santo Antônio dos Carvalhos. Acompanhe a evolução dos números de salas de aula na rede municipal de ensino na administração Filuca. Em dois mil e três, duzentas e oitenta e uma salas. Em dois mil e quatro, trezentas e cinquenta salas. Em dois mil e cinco, trezentas e sessenta e três salas. Em dois mil e seis, trezentos e oitenta e sete salas. E em dois mil e sete, quatrocentas e nove salas. E Filuca ainda trouxe para Pinheiro o IFMA, Instituto Federal Tecnológico do Maranhão.